Bolt, Bob Marley, Shelly Ann, você já sabe de onde eu tô falando, né? Hoje eu vim conhecer a casa da Jamaica, vamos ver como é que tá ali dentro? Patrick? Opa! O que você tá fazendo aqui? Então, meu pai é jamaicano, né? Então vim cá pra matar a saudade um pouquinho. Olha só, você sabe tudo da Jamaica, você vai ser meu guia lá dentro. Claro, vamos lá! Vamos lá? Bora! Patrick, agora eu quero que você me ensine a dançar. Não ensino nada, é freestyle. Fica à vontade. Freestyle? Freestyle? Ok. Uau, mano. Uau, uau. Uau, uau. Uau, uau. Uau, uau. Eu amo o Brasil, eu amo a vibe, eu estou gostando de mim, eu amo isso também. O Brasil e a Jamaica tem uma afinita cultural como nenhum outro. Como nenhum dos vizinhos do Brasil, nós temos uma afinita cultural forte. Patrick, eu tô muito na dúvida. O que você recomenda? Eu recomendo essa aqui, que é Junk Chicken. Então, é frango ao junk, e junk é um modo de preparação, né? Que cria um molho bem saboroso. Muito gostoso. É muito apimentado? Bastante, mas acho que você aguenta. Jamaica é uma cultura culinária muito diversa. A nossa comida é baseada em conforto, saúde, muito rica em flavors, rica em spices. É algo que pode apelar a qualquer pessoa. Hum, Patrick, que delícia. Olha só, o microfone é seu agora, vou comer, tá? Mas, ué, eu quero comer também. Eu te dou um pouquinho, mas se despede aí do pessoal pra eu comer. Então tá. Tchau, gente.